Capítulo 7 Capítulo 8, verso 15 Apenas seis meses depois do casamento de minha melhor amiga, eu estava debaixo da Rupá. Malão havia me pedido em casamento passados dois meses da cerimônia do irmão. Quando, afinal, tomou coragem de se declarar. E eu, após empurrá-lo para cair sentada em um balde pelo descaramento de me fazer a proposta, e raiva por ter demorado tanto, pulei no pescoço dele em seguida, dizendo bem alto que sim. A euforia da família foi geral, pois todos já torciam por isso. Minha mãe ficou sabendo da novidade e pediu para ajudar nos preparativos. Incentivada por Noemi, acabei permitindo, embora a presença dela perto de minha nova família sempre me deixasse desconfortável. Eu tinha medo que Said tentasse tirar proveito dele de alguma forma, então ficava atenta para defendê-lo se fosse preciso. No dia do casamento, Noemi estava tão emocionada que precisou tomar vários chás de ervas calmantes para conseguir me ajudar. Nunca vi uma noiva tão radiante! Ela uniu as mãos na frente da boca ao me ver com a túnica bege de mangas curtas e flores aplicadas abaixo do busto, que havia costurado para mim. Meu filho é um rapaz de sorte! Em silêncio, Orph apenas mirou nós duas e, de repente, saiu do cômodo. Meu casamento com Malon foi o dia mais feliz da minha vida. O céu estava pintado do mais brilhante azul e a mão do meu noivo na minha estava tão quente quanto a minha face ruborizada. Meu coração estava inchado de alegria. Nunca havíamos sequer nos beijado, pois Noemi aumentou a vigilância dez vezes mais sobre nós depois que ficamos noivos. Fora isso, meu marido era sempre muito respeitoso comigo, embora eu percebesse que me olhava com ansiedade. Já éramos amigos, ríamos juntos, conhecíamos nossas dores, nossas manias e agora estávamos ambos animados para nos tornarmos marido e mulher. Nosso primeiro beijo não passou de me encostar de lápis na frente dos convidados, mas foi o suficiente para selar o amor que eu já sentia por ele. Durante a festa, ao longe, vi que Lior nos observava e sorria para mim. Acenei discretamente para ele, sorrindo de volta. Eu não o havia convidado, pois as nossas famílias não eram próximas e o pai dele não gostava dos judeus. Contudo, éramos amigos e ambos sabíamos que, dali para frente, não poderíamos mais nos encontrar com tanta frequência. Afinal, agora eu seria uma mulher casada e não ficaria bem conversar com outro homem que não fosse da família em público. Meus olhos umedeceram quando vi colocar uma pequena cesta de alimentos no chão para mim. Em seguida, deu um tchauzinho e desapareceu no meio da plantação. O tempo passou rápido nas primeiras semanas. Malon havia construído uma casinha para nós a metros da casa de seus pais, pois queria que tivéssemos privacidade. Seu rendimento era o suficiente para manter uma vida boa e modesta. Orphic e Leoma ainda viviam na casa dos meus sogros. Minha amiga andava tão esquisita, não falava direito comigo e nem ajudava nas tarefas de casa. Todos comíamos juntos na cozinha da casa maior. Por isso, havia sempre muito o que fazer. Porém, por mais que eu e Noemi sempre a convidássemos para participar dos afazeres domésticos, ela preferia assistir suas unhas crescerem deitada no quarto. Certa noite, eu me surpreendi quando tinha acabado de dispor os pratos de barro na mesa de jantar e minha amiga chegou, saltitante, e se sentou com um sorriso imenso no rosto. Feliz por finalmente vê-la tão bem e tentei puxar assunto. Pelo visto, seu dia foi bom. Está corada e radiante. Foi mesmo. Ela beliscou um pedaço de pão e riu para si mesma, como se guardasse um delicioso segredo. E logo você saberá o porquê. Antes que eu perguntasse mais alguma coisa, minha sogra entrou na cozinha carregando um grande cesto com mantimentos. Ruth, querida, me desculpe. Eu acabei me demorando nas compras na cidade. Deixei todo esse serviço para você. Sorri e ajudei-a com o cesto que pendia de sua mão. Não se preocupe, minha sogra. Já está tudo adiantado. E a senhora devia me esperar para fazer essa tarefa. Isso aqui está muito pesado para carregar sozinha. Noemi fez um aceno com a mão. Eu ainda sou forte. Embora minha coluna venha me dando alguns sinais de cansaço. Olhe! Tirou um pano de cima dos alimentos, com um imenso sorriso no rosto. Comprei esse bolo de amêndoas no mercado. Acabado de sair. Dei risada do tamanho diminuto do bolo. Minha sogra! Ele cabe na palma da minha mão. Não vai dar para todo mundo. Ela sorriu para mim. Mas não é para todo mundo. É para o meu marido. Ele meleque ama amêndoas. Se eu deixasse, ele comeria um balde inteiro. Descobri esse vendedor de bolos quase 20 anos atrás e sempre trago para ele. O cheiro é divino. Veja só. Ela inspirou e fechou os olhos, sem me deixar fazer o mesmo. Estava claro que ela era apaixonada pelo bolo. Uma vez comi um pouquinho. É espetacular. Mas não é muito barato. Por isso, prefiro dar tudo a ele, meleque. Ele chega bem cansado da plantação. Ela baixou a voz. É nesses pequenos detalhes que mantemos os nossos homens apaixonados. Piscou. Orfa deu um risinho debochado e colocou uma uva na boca. Mas eu achei linda aquela pequena demonstração de amor. Fiquei pensando no que eu poderia fazer para manter Malon ainda mais satisfeito comigo. Pouco tempo depois, todos foram chegando, lavando as mãos e se acomodando em torno da mesa, sentando-se em suas finas almofadas. Seu ele meleque observou o bolo no canto da cozinha e deu uma risadinha. Noemi estava dispondo o resto dos pratos na mesa e não viu quando ele se abaixou e falou ao pé do meu ouvido. Dou-lhe uma caneca do meu melhor vinho se derrubar aquele bolo no chão. Eu o encarei com uma ruga entre as sobrancelhas. Pensei que o senhor gostasse do bolo. Ele fez uma careta engraçada. Há 20 anos como isso para agradar a Noemi. A primeira vez que ela comprou chegou tão empolgada para me dar que não pude decepcioná-la. Desde então, venho fazendo esse sacrifício. Eu amo amêndoas, mas só elas puras. Esse bolo me dá enjoo. Ele riu e se acomodou ao meu lado, mas antes deu um beijinho no topo da cabeça da esposa. Só pude rir com aquela cena. Manter um casamento saudável parecia mesmo uma coisa complexa. Seu ele meleque fez a oração de graças e logo começamos a comer. — Eita! Esse seu caldo está delicioso! Ele elogiou. — Obrigada, meu sogro. A sobremesa do senhor é um presente da minha sogra. Ele segurou a risada, depois olhou para a esposa, que sorriu ao ouvir. — Muito obrigada, querida. Você é sempre muito atenciosa comigo. — Sabe... Tentei soar despertenciosa. — Esse bolo parece mesmo muito bom. — Acho que, só por hoje, poderia dividi-lo com a minha sogra. Ela merece, depois de tantos anos trazendo-o para o senhor. — Eu acho uma ótima ideia! Ele disse, piscando para mim. — Aliás, virou-se para a esposa. — Vou fazer ainda melhor. Hoje o bolo será todo seu, pelos anos que foi beneficiado por esse carinho. — Ah, não! — Noemi pôs uma mão no peito. — Mas eu comprei para o meu marido. Sei que fica feliz quando eu o trago. Ele em Meleque aproximou-se da cabeça da esposa e beijou a sua face. — Pois nada hoje me fará mais feliz do que ver você desfrutar dessa iguaria. Minha sogra ficou vermelha e sorriu. — Se você insiste... Eu e meu sogro trocamos uma risadinha cúmplice. Depois, ele me fez um imperceptível agradecimento com a cabeça. — Esta comida está mesmo maravilhosa. Beijou-me Malon. — Eu tenho muita sorte de ter uma esposa tão cheia de dons. — Prendada e inteligente. Emendou Noemi. — Acredita que ontem Ruth foi comigo na banca do padeiro e estava lendo para mim? O dedinho dela não parava de correr da direita para a esquerda por cima das tábuas de argila, onde estavam escritos os tipos de mercadorias. Os olhos de todos se voltaram para mim curiosos. — Eu sei pouca coisa. Enrobeci. Aprendi um pouco com o comerciante quando era pequena. Ele tinha simpatia por mim. E quando a venda estava fraca, ele ficava entediado e me ensinava a ler algumas coisas. Em troca, eu cuidava da barraca quando ele queria sair. Mas logo a família dele foi embora de Kier. Então nunca mais ninguém me ensinou nada. — Isso é mesmo um prodígio. Eu nunca conheci uma mulher que soubesse ler. A não ser que fosse do palácio. Ele meleque e se serviu de mais uma porção de caldo. — Isso aqui está mesmo muito bom. — Só não está tão bom quanto o guisado que a minha pombinha prepara. — Oh, deixe disso. Noemi riu, mas depois limpou com carinho um pouco de caldo da barba dele. Eram visivelmente apaixonados um pelo outro. Mesmo após tantos anos de casados. Em seguida, virou-se outra vez para mim. — Algum dia vou pedir para você me ensinar um pouco do que sabe. Sempre quis aprender a ler. Uma vez, segurei o pergaminho nas mãos. Adoraria saber o que havia escrito. — Aham. — Aham. — Aham. — Pigarreu o orfa em alto e bom som, chamando a atenção de todos. — Acho que acabamos com as bajulações. Tenho uma surpresa para vocês. Todos na mesa nos entreolhamos, constrangidos com um comentário ácido. — Às vezes, eu não reconhecia aquela minha amiga meiga na cunhada do meu marido. — Bom, ela continuou. — É com grande alegria que posso anunciar a expansão da nossa família. Quilion voltou o corpo para o marido, que a mirava de boca aberta. — Nossas preocupações foram inúteis. Não há nada de errado comigo. Em poucos meses, vou lhe dar um herdeiro. — O quê? — Noemi levou as duas mãos à boca e eu fiz o mesmo. — Isso é verdade? — É, minha sogra. — Glória a Deus! Noemi regueu as mãos para o céu e começou a louvar o Senhor. Todos ficamos de pé e comemoramos a maravilhosa notícia. — Então era isso, pensei aliviada. Orfe estava preocupada por não estar engravidando. Por isso andava tão distante de mim. Ela só tinha oito meses de casada e não deveria ter se cobrado daquela maneira. Quilion ficou tão alegre com a novidade que beijou-lhe a barriga e começou a chorar. Sorri para eles e em seguida para Malon, que apertou minha mão e tornou a mirar o irmão abraçado à cunhada, imerso em pensamentos. Fiquei imaginando se ele já nutria essas mesmas expectativas. E também fiquei bastante amedrontada com essa possibilidade. Estávamos prestes a completar dois meses de casados e eu mal havia me acostumado à ideia de fazer sexo. Minha primeira vez com ele havia sido muito esquisita, além de dolorida. Agarrei com firmeza em seus ombros, fechei os olhos e estranhei a sensação de desconforto. — Ele é meu marido. Eu sou dele. Isso é apropriado. — Eu ficava repetindo para mim mesma. Pelo menos eu o amava e, quando acabava, gostava de deitar-me em seu peito e dormir ali pelo resto da noite. Na minha cabeça, porém, após passar tantas noites da minha infância ouvindo ruídos indecorosos da minha mãe, eu ainda não concebia a ideia de que aquele ato poderia ser lícito, puro ou um presente de Deus para o casal. — Como Noemi conversara comigo na noite anterior ao meu casamento. Eu não havia me aberto como ninguém sobre esse assunto tão delicado, embora desconfiasse que meu marido sabia que aqueles momentos não eram tão apreciados por mim. Eu acreditava que, com o tempo, tudo se ajustaria. No momento, sexo era meramente um dever a ser cumprido por um pacto selado entre nós, irrevogável. — Como, pois, eu poderia pensar em ter um filho? Eram muitas as novidades todos os dias. Eu precisava de mais tempo para me acostumar a ser a esposa submissa e produtiva que desejava ser. Noemi era minha mentora, paciente e bondosa. Eu engolia seus ensinamentos, não somente sobre as tarefas domésticas, mas também sobre a sua fé. As coisas que eu havia escutado antes sobre os deuses moabitas só haviam feito cócegas em minhas orelhas. Eu nunca havia visto muito sentido em me curvar a ídolos de pedra. Feito por mãos humanas. — Agora, contudo, eu estava com sede de aprender mais sobre o Deus dos judeus. Um Deus que havia criado o céu e a terra em sete dias, que havia aberto o mar vermelho para os israelitas passarem, que operava maravilhas pelo cuidado com o seu povo. Um Deus presente, valente, protetor. Eu tinha muita sorte de ter uma pessoa como minha sogra para me falar mais sobre ele, mesmo que nem sempre eu conseguisse abrir a minha intimidade e problemas para ela. Excitado com a novidade do neto, meu sogro pegou sua harpa e começou a cantar inos, que minha sogra me explicou serem salmos de alegria. Quando se desligou do abraço do marido, orfolhou para mim com aquele sorriso que eu bem conhecia. E, enfim, senti-me reconectado à minha melhor amiga. Abraçamos uma a outra bem apertado e desejei que ela fosse muito feliz com a chegada daquela criança. Porém, apesar de estar sempre rodeada pelo nosso amor, sua felicidade não duraria muito tempo.